O acidente da cantora Marília Mendonça repercute até hoje, impressionante, né? Presta atenção, aí são imagens da época do acidente, né? Lembro de Marcos Guimarães, que fez uma intensa cobertura aqui, por nós aqui, né? Pela TV Leste, cobertura que deu a ele repercussão até nacional, tanto que ele largou a gente aqui, né? Foi embora, é. Dá uma olhada aqui, ó, Tzemi instalou uma esfera de sinalização na rede de transmissão, mesmo com o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em relatório, divulgar no meio desse ano, né, que a altura e a distância da linha de transmissão em relação ao aeroporto não obriga a sinalização, né, conforme a legislação aeroviária. A Alessandra Garcia, que tem detalhes dessa instalação, o relatório diz que não tinha que ter a esfera. Eu que não entendo nada, acho que deveria colocar a esfera. Custa nada? Não, custa sim. Custa, mas a gente já paga uma energia cara dessa amiga aqui em Minas, né? É, vai lá e coloca a esfera. Afinal, colocaram a esfera lá, né, Alessandra? Boa tarde, Nico, boa tarde pra todo mundo que acompanha o IBGE aqui nesse feriadão muito ensolarado, pelo menos aqui em Governador Valadares. Ô, Nico, a instalação do equipamento, que é uma esfera, como você bem disse aí, de sinalização na linha da Torre de Energia, onde colidiu o avião da Marília Mendonça, isso lá em Piedade de Caratinga, é um atendimento, né, da recomendação feita pelas autoridades aeronáuticas, como a CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a Comaer, que é o Comando da Aeronáutica. A CENIPA divulgou, Nico, um relatório no meio deste ano em que afirma que a altura e a distância da linha de transmissão não obriga a sinalização conforme a legislação aeroviária. Entretanto, no mesmo documento, em outro trecho, a CENIPA já fala o seguinte, que o centro, né, ele recomenda o seguinte, que é a instalação dessa sinalização deve ser feita, porém, em caráter excepcional. Ainda de acordo com o documento, como forma de se compensar, uma condição de baixo contraste deve, sim, ser considerada por meio de uma sinalização que permita a identificação de objetos em maiores distâncias. Em nota, Nico, a CENIPA disse que, assim, embora demonstrada a ausência de fundamento legal e técnico da recomendação, como reconhecido pelo próprio CENIPA e também pelo Comaer, a CENIPA atendeu às recomendações excepcionais pelas duas instituições. O acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça foi em novembro de 2021, e além da cantora, morreram ainda mais quatro pessoas. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra. Boa tarde para você também nesse sol quente aqui de GV, no feriadão, e a gente ao vivasso aqui. É assim que funciona, Alessandra. Depois a gente fala mais. E agora, a defesa, né? A defesa da família aí, dos envolvidos, das vítimas, que não é boba nem nada, vai lá filmar, gravar e vai mandar para a justiça aí, ó. O relatório disse que não precisava, mas por que que colocaram agora? Algumas coisas esquisitas que tem nesse país nosso. É, não posso falar nem isso, não? Posso.